E ainda aproveita porque eu nasci pra ser dos Black Belt e o caçador Pra ser tanque, ser trator, ser mutante, ser motor Cê tem medo, teu terror, fenômeno igual robô Mas não importa onde eu for, vou ser sempre quem eu sou Rodolfo Veraçu, aquele simplistador Rodolfo vai te pegar a raza e já...